A gente precisa pensar efetivamente em atender as necessidades dos stakeholders. E aí a gente entra nesse ponto aqui, né? Eu coloquei aqui um desenhozinho aqui, né? Uma malinha aqui, bonito pra caramba, né? E algumas pessoas, essas pessoas aqui nesse desenho são os nossos stakeholders. O que é isso, né? São os interessados pelo projeto. E muitas vezes, né? Os stakeholders, a gente tem os diretos ali, né? Os stakeholders que são investidores, que estão colocando dinheiro, né? Tempo, equipe, licença de software e muito mais, né? Eles são interessados, partes interessadas no sucesso do produto, no sucesso da implementação do produto, da construção do produto. Então essas pessoas que estão pagando, né? Pelo projeto, elas têm uma série de anseios, de desejos, de necessidades. Elas têm um pensamento de como que o produto vai retornar investimento pra ela, por exemplo. E nesse contexto, né? Nesse contexto, se eu não tiver padrões aqui que vão efetivamente resolver aquelas necessidades, aqueles pontos, né? De preocupações dos meus stakeholders, o abraço. Minha aplicação não vai atender, né? Ela vai ficar abaixo das expectativas. Então, de repente, o meu stakeholder ali, ele queria uma aplicação elástica. Ou seja, ela aumenta, né? Quando eu tiver um monte de usuários entrando na plataforma, ela expande. Mas aí na hora que eu tenho uma baixa ali de usuários, eu diminuo, né? Eu gasto menos com infra, por exemplo. São coisas ali que o stakeholder tem em mente, né? Ele acredita que vai ser desse jeito. Mas muitas vezes ninguém perguntou pra ele se ele queria desse jeito ou não. Ou se ele só queria alta disponibilidade, né? E ter já esse recurso pré-pronto pra quando chegar mais gente, ir aumentando, escalando. De repente, o negócio meu, ele aumenta e não diminui. Ele só aumenta, 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 né? Vai tendo mais gente utilizando ao mesmo tempo. O Uber, por exemplo, é um caso como esse, né? Tudo bem que ele tem elasticidade também, mas quanto mais usuários aderem ao iFood, mais gente utiliza a plataforma, mais gente compra. Então, ele escala, né? E não necessariamente ele precisa diminuir. Ele vai tendo mais e mais e mais capacidade. Ele vai aumentando, né? O volume de negócio vai aumentando, tá bom? Então, é importantíssimo que os padrões que você escolheu, né? Eles atendam as necessidades dos seus stakeholders. Cada camadinha, cada pastinha dessas aqui que a gente falou aqui, né? Cada uma delas, elas precisam ter um motivo de existir. E este motivo tem que ter uma relação com uma necessidade ou estratégica, ou de negócio, ou dos meus usuários finais. Tem que ter uma ligação. Eu não posso sair colocando um monte de camadinha, um monte de caixinha, a esmo, né? E a gente observa isso acontecendo com uma frequência muito grande no mercado. É por isso que a gente tem arquitetura se tornando obsoletas, né? Muito rapidamente. Por quê? Não atende, né? O meu stakeholder tinha uma expectativa, o produto não atende. O que tem que fazer? Refazer. E aí a gente fica naquela de, ah, vou descobrindo durante o desenvolvimento, né? Tudo, todas as necessidades. Coisa que eu já tinha, eu já sabia, né? Eu já tinha essas informações. Meu stakeholder já sabe o que ele quer. Eu não preciso esperar dar errado, fazer uma aplicação totalmente errada, totalmente contrária ao que o meu stakeholder quer, pra depois sair arrumando, tá? Então, assim, é um pontinho aí que a agilidade, né? Se você trouxer um arquiteto que tenha uma 17 ágil também, mas correto, que faça os levantamentos, as perguntas certas, na hora certa, esse tipo de erro, né, grosseiro, estrutural, que tem que jogar a aplicação inteira fora, né, não acontece.